Um ditado popular muito famoso diz que todo homem tem um preço, e o próprio Glenn Greenwald tem feito valer esse ditado. Ele que era um jornalista que atuava com seriedade no Brasil, que tinha uma credibilidade, inclusive no mercado jornalístico internacional, por fazer denúncias contra o governo dos Estados Unidos da América e aqui no Brasil contra a Operação Lava Jato, com provas, não com convicções, agora decidiu basicamente se abraçar a extrema-direita por conta de dinheiro e atua nos Estados Unidos da América atualmente, em veículos de mídia ligada à extrema-direita e em uma plataforma de conteúdo nas redes sociais chamada Rumble, ligada também à extrema-direita. Lá nessa plataforma, ele tem um programa onde ele divide espaço com o maior teórico de conspiração da atualidade, o Alex Jones. Esse vídeo aqui é para desmascarar não só as mentiras que o Glenn Greenwald tem colocado nas redes sociais contra o Estado Democrático Brasileiro, contra o ministro Alexandre de Moraes e também para mostrar para vocês que o tal caso do Twitter Files Brasil, do Michael Schellenberg, não passa de fofoca de funcionários do Twitter, porque em uma entrevista que o próprio Michael Schellenberg deu para a CNN Brasil, ele disse que não tem provas, não tem provas e que ele ouviu mensagens de pessoas que trabalham no Twitter e que ele achou absurdo que a justiça brasileira crie acerto a documentos privados. Só que a legislação brasileira, com a Lei Complementar 105 de 2001, senhor Michael Schellenberg, permite a quebra de sigilo de criminosos que aparentemente você e o senhor Papa Tudo por Dinheiro, Glenn Greenwald, tem apoiado. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar de outra maneira, que colabore com o nosso Pix, Pix do canal esse que está aparecendo aí, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Como eu disse no vídeo, tem um ditado muito popular que diz que todo homem tem um preço. E aparentemente é o caso envolvendo o Glenn Greenwald, jornalista que ficou muito famoso por expor ali a espionagem do governo dos Estados Unidos da América com documento e não com convicções. E agora também, em 2019, quando ele teve acesso ali junto com o Intercept Brasil, veículo ao qual ele era um dos fundadores, divulgou ali todas as tramóias envolvendo a Operação Lava Jato no Brasil, também com provas materiais, áudios, documentos trocados ali de mensagens, diferente do que está acontecendo no caso do Twitch Files Brasil, por exemplo, que você não tem apresentação de documento, é basicamente conversa entre os indivíduos ali. No caso envolvendo a Operação Lava Jato, você conseguiu confrontar o que era dito nos grupos do Telegram com o que acontecia na realidade, e você tinha áudios também, anexos de documentos também, encaminhados lá. Então tudo isso foi possível através ali de um trabalho que eu não posso negar aqui, foi feito naquele momento de forma brilhante, não pelo Glenn Greenwald em si, mas por toda a equipe envolvida ali no projeto que apurou as denúncias oferecidas ali contra a Operação Lava Jato. Agora o Glenn Greenwald, para quem não sabe, ele atua como se fosse uma paquita da Xuxa, só que no caso da extrema direita nos Estados Unidos da América. Então para vocês terem noção, por exemplo, hoje, ele atua com Alex Jones. Para quem não sabe quem é Alex Jones, é o maior teórico da conspiração da atualidade lá nos Estados Unidos da América e no mundo também, tá? Eles têm um programa aqui, só para vocês verem a capa aqui do programa, eles têm um programa, tá ali, ó. Eles têm um programa que eles fazem lá na Rumble, certo? Esse programa que vocês estão vendo aqui, o livescruzivel.rockfim.com, né? Eles atuam também lá na Rumble, que é uma plataforma de extrema direita, e ele hoje, basicamente, atua ganhando dinheiro, sendo ali um pupilo, né? Sendo a paquita da extrema direita nos Estados Unidos da América e no mundo. Para quem não sabe quem é o Alex Jones, só para vocês lembrarem, tá? Ele é um indivíduo que foi condenado há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos da América, em 1 bilhão e 500 milhões de dólares, ou seja, quase 7 bilhões de reais, porque ele disseminava várias teorias de conspiração nos Estados Unidos da América na internet. entre essas teorias, tá? Que, por exemplo, as crianças que foram mortas ali no ato que aconteceu de ataque à escola primária de Sandy Hook, elas eram, na verdade, atores e atrizes, e que eram a tramóia do governo dos Estados Unidos da América, naquele momento, sob a gestão do Barack Obama. Ele também inventou a história do Pizzagate, dizendo que existia uma pizzaria nos Estados Unidos da América, em uma determinada região, onde os democratas se reuniam, supostamente, para abusar de crianças. E o que acabou acontecendo? Ele acabou incentivando o indivíduo com essas narrativas falsas, a ir nessa pizzaria e abrir fogo, né? Metralhar a pizzaria. Ninguém saiu ferido, ficou tudo bem, mas aí ele teve de vir a público reconhecer que aquilo, na verdade, era só uma teoria de conspiração. É essa pessoa hoje que atua ao lado do Glenn Greenwald, tá? É exatamente esta pessoa, só para vocês saberem quem é a figura que o Glenn Greenwald se tornou hoje. E aí, utilizando a credibilidade que ele tinha no universo das redes sociais, no universo do jornalismo, credibilidade que ele vendeu, e a palavra é essa mesma, tá? E aqui eu queria até falar com você, Glenn. Você é pai de crianças pequenas, né? O Davi Miranda faleceu, hoje você é um pai solteiro, né? Criar seus filhos sozinho. Se estava passando por dificuldade, falava com a gente aqui, a gente fazia uma vaquinha para ajudar você a comprar umas cestas básicas, falava aí, fazia uma rifa, para vender, quem sabe, aí, né? Alguma medalha de algum prêmio que você recebeu. Eu podia fazer alguma doação aqui, né? Porque, em alguns casos, meu amigo, é melhor você pedir ajuda do que se submeter a esse tipo de situação que você está submetido nesse momento. Por quê? Olha a matéria que está sendo publicada aqui no Poder 360, hoje, e é inspirada aqui nas postagens feitas no Twitter do Glenn Greenwald, que diz, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes tem feito processos de ditadura no Brasil. O Brasil tem passado por momentos de ditadura. E aí, agora, Glenn Greenwald, eu vou repetir para você o que você falou para o Augusto Nunes. Eu nunca pensei que eu falaria isso, ó. Nunca pensei que eu usaria algo naquela briga patética, onde você foi agredido pelaquela figura chucra e tosca, chamada Augusto Nunes, onde ele ataca a sua família, ataca os seus filhos, te ataca e você olha para ele e você fala assim, covarde, você é um covarde, você é um covarde. Então, eu vou dizer para você, Glenn Greenwald, você é um covarde. Por que eu estou dizendo que você é um covarde? Porque o documento que você apresenta aqui para poder dizer que existia um pedido secreto e que não se poderia divulgar o que estava acontecendo é totalmente legal. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí, que acompanham o meu trabalho aqui, tá? Que este documento que o Glenn Greenwald disse que a justiça brasileira pediu por ficar em sigilo era um documento que está sob sigilo. Olha que interessante, né? Nós vamos ler aqui a matéria. Está aqui, publicado lá no Poder 360. Alexandre de Moraes exigia sigilo ao X em bloqueio de perfis, diz Glenn Greenwald. A gente vai mostrar que, na verdade, não era só ao X. A gente vai mostrar isso aqui. Jornalista norte-americano divulgou imagens de documento em que o ministro determina a suspensão de perfis sem avisar os usuários e pede que a medida seja mantida em confidencialidade. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald divulgou em janeiro de 2023 um documento em que o ministro da STF, Floresteira de Moraes, de 2023, né? Ordena o bloqueio de perfis considerados extremistas em redes sociais. Segundo Glenn Greenwald, citando o trecho do documento, tudo deveria ser mantido em sigilo. Pela ordem de Moraes, a plataforma de internet só deveria tirar do ar determinados perfis e fornecer os dados sobre os usuários para a justiça brasileira. Mas não poderia dizer por que estavam fazendo isso. Isso aí que ele alega é que o Twitter não poderia dizer o porquê que estava sendo suspenso, né? E aí a gente vai precisar lembrar... Eu preciso mostrar logo o documento para vocês, tá? A gente precisa lembrar que o inquérito citado pelo Glenn Green, onde eu vou mostrar para vocês, é o inquérito 494879, que está, olha só, sob sigilo. Nenhum dos investigados tem o seu nome aqui colocado. Está sob sigilo. Entenderam, meus amigos? Está sob sigilo. Está aqui o documento. Então, o que a justiça brasileira pediu para o Twitter é suspenda esses perfis e comunique a ele que o perfil foi suspenso, porque lá aparece, meus amigos. Quando a pessoa acessa, eu falo isso porque eu tenho um amigo próximo que teve o perfil bloqueado, não nessa ação, mas em outra situação que ele publicou um vídeo, não foi muito descritivo, aí o Twitter pensou que ele estava propagando a teoria golpista dos bolsonaristas. E aí ele teve de provar lá que não era, que ao contrário, era um veículo de informação e que estava repostando aquele vídeo ali, fazendo a denúncia. Mas apareceu lá esse perfil e quando ele acessava esse perfil, foi bloqueado, atendendo um pedido de uma decisão judicial. E aí ele trocou o recurso e conseguiu reverter. Então, quando a gente desenha aqui para o Green Ground, que talvez tenha problemas com o português, que talvez não consiga compreender o português, não consiga entender a epistemologia das palavras em português, que tenha aprendido a falar o português meio muito sobre o oficial, o Green Ground deve ter aprendido a falar português errado, ele talvez não consiga entender, desculpa as minhas ironias aqui, tá? Ele talvez não tenha entendido que quando se tem uma investigação sob sigilo no Brasil, a investigação, a justiça faz o pedido e as empresas simplesmente atendem ao pedido da justiça e os indivíduos vão lá ser acionados pela justiça. Agora, olha que interessante, estou mostrando para vocês aqui o documento hoje, o inquérito 4879. Aí o Glenn Greenwald, para provar o ponto dele, que inclusive, olha só, também está aqui, dizendo que é sigiloso também. Aí ele traz o documento que seria de 13 de janeiro de 2023. Ou seja, o documento continua sigiloso. O documento continua sigiloso. As pessoas, a rede social, tá? Ela foi notificada para tirar os perfis citados aqui pelo Glenn Greenwald. E quando você tem um pedido aqui de sigilo, o que é que se pede? Que a plataforma não divulgue publicamente o que foi pedido. Por quê? Porque a investigação está, olha só, Glenn Greenwald, jornalista muito inteligente, que com certeza entende muito de direito americano dos Estados Unidos da América, mas que não conhece corretamente o ordenamento jurídico brasileiro, assim como também aparenta ser o caso aqui do Michael Schallenberg, né? Que muita gente me mandou isso aqui. Carlito, você precisa falar sobre o caso do Michael Schallenberg. Schallenberg, que ele trouxe ali um caso envolvendo o Twitter Files Brasil e que é uma denúncia grave, que você já gravou vários vídeos falando sobre esses casos, mas não rebateu e que ele apresentou provas, ele apresentou e-mails. Agora, vamos ver se ele tem prova? Eu quero que vocês escutem aqui o que ele falou para a CNN Brasil, não é o que eu acho não, tá? Vamos ouvir junto aqui o que é que o Michael Schallenberg falou e eu vou mostrar para vocês que às vezes a burrice de alguns trabalhadores do campo da comunicação é só deles, né? A gente não tem culpa, por exemplo, se um jornalista americano trabalha no Brasil, ele não conhece o Leir de Bruxelles. Ele tem que conhecer o Leir de Bruxelles, porque aí não fala tanta merda, não fala tanta shit, não fala tanta bullshit, entenderam? Vamos ouvir aqui o Leandro Magalhães e a entrevista que ele fez com o Michael Schallenberg. Já adianto para vocês que ele admite que não tem documentos para provar o que ele publicou na matéria, que ele tem só os e-mails trocados entre os funcionários do Twitter. Vamos ouvir aqui. Vamos acompanhar. Muitas das contas são anôminos. Anônimas. Anônimas. E ele queria que revelassem as identidades. E também queria ver as mensagens direitas. Isso pode acontecer no Brasil, Michael Schallenberg. Pode acontecer no Brasil, Michael Schallenberg. A gente tem uma lei complementar de 2021 que chama-se lei complementar número 105, Michael Schallenberg. Que se você quisesse fazer uma matéria jornalística de verdade que tivesse feito bases em documentos oficiais, você saberia que no Brasil é permitido quebra de sigilo Michael Schallenberg. Inclusive tem as condicionantes Michael Schallenberg, Glenn Graham, desculpa as ironias aqui, meu povo. Desculpa as ironias. Mas é lamentável porque olha o que diz aqui a lei complementar 105 de 2021 que traz aqui inclusive no seu artigo primeiro as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas prestadas e aí tem aqui as situações onde elas vão poder quebrar os seus sigilos e no parágrafo no parágrafo quarto olha o que diz aqui o parágrafo quarto que se o Michael Schallenberg fosse um jornalista sério ele saberia o que é que diz aqui a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e especialmente nos seguintes crimes inciso primeiro de terror que inclusive tem nos Estados Unidos da América também olha só inciso segundo de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins inciso terceiro de contrabando ou tráfico de armas munições ou material destinado a sua produção inciso quarto de extorsão mediante a sequestro inciso quinto contra o sistema financeiro nacional inciso sexto contra a administração pública inciso sétimo contra a ordem tributária previdência social inciso oitavo lavagem de dinheiro ocultação de bens direitos e valores e inciso nono praticado por organização criminosa que inclusive seu Michael Schallenberg este inquérito aqui é um inquérito que apura inclusive organizações criminosas envolvidas nas milícias digitais nos ataques a oito de janeiro por exemplo então no Brasil se pode quebrar mensagens privadas trocadas entre criminosos desde que criminosos sejam pegos com boca embutida como dizem em Brasil desculpa as minhas ironias gente mas é porque eu ando muito sem saco ultimamente vamos ouvir aqui de novo ele falando que ele vai dizer que não tem provas entre as pessoas mensagens privadas as mensagens privadas como você sabe quando você vai na X é direct messages incrível lembrando inclusive né que as direct messages mensagens privadas trocadas no encarto que envolve investigação contra o maior sede também se descobriu mensagens privadas trocadas entre o maior sede e outros indivíduos envolvidos em golpe de estado em Brasil e que as mensagens eram privadas mas como a justiça altera autoriza a quebra de sigilo tá se permite acessar esses materiais porque você não pode proteger o criminoso se tem um respaldo legal para a operação acontecer ela vai acontecer vamos ver aqui o que ele vai falar nunca tinha visto isso né foi um choque para mim mas também ele nunca tinha visto isso porque ele não mora no Brasil né ou se mora no Brasil não entende a legislação brasileira como eu mostrei agora existe uma lei complementar que permite quebra de sigilo inclusive tem outras leis também né que complementam além da lei complementar essa possibilidade que está respaldada dentro do código penal inclusive também foi um choque para o pessoal do Brasil e para os empregados do Twitter que eles estavam o mais escandaloso em minha opinião era que pedir as as informações pessoais sobre a gente que que utilizaram os certos hashtags lembrando que eram hashtags golpistas né que de acordo com a lei brasileira são crimes certo e aí esses jornalistas dos Estados Unidos da América precisam lembrar que países democráticos de verdade não permitem manifestações de defesa do nazismo do racismo tá da homofobia a gente não permite isso nós somos uma democracia de verdade mas você tem informação de que havia ou há documentos oficiais do governo brasileiro instituições brasileiras no caso solicitando isso esses funcionários relataram isso eu não vi os documentos eu não tenho os documentos olha só meus amigos ele tem uma matéria publicada nas redes sociais dele em veículos de mídias atribuídos a ele dizendo que a justiça brasileira estaria descumprindo o que diz a lei brasileira mas ele não tem documentos ele tem e-mails ele tem troca de e-mails que prova isso mas só e-mails conversas entre funcionários ele só tem a conversa entre os funcionários do twitter que podem simplesmente discordar a decisão jurídica e recorrer agora qual a prova que a decisão é ilegal ou é fora do que diz a lei traduzindo de forma bem clara vocês aí que me pediram para falar sobre o material porque teve muita gente desde o dia que eu fiz o primeiro vídeo falando sobre o caso do Elon Musk e me mandaram esse material do twitter files brasil fui ler e muita gente falou você fez o vídeo mas não falou do caso do twitter files brasil cadê a prova que tem ali que não aconteceu nada e eu falei estou apurando estou apurando e aí durante a minha apuração o que a gente descobre que o cara que divulgou o material divulgou basicamente e-mail sem nenhuma prova ah carlito mas no caso do glen green onde na operação lava jato eles divulgaram só ali troca de mensagens no telegram mas eles colocavam documentos para corroborar a versão como por exemplo as vezes se falavam uma coisa no documento no áudio ou na troca de mensagens e aí quando você ia naquela data saia a decisão que aqueles indivíduos estavam conversando e aí você tinha acesso ao material lá que eles estavam espalhando então olha que material patético o twitter files brasil publicado baseado em conversas de funcionários do twitter que não concordam com o que a justiça brasileira está pedindo sem se importar se aquilo é legal ou ilegal eles não concordam e aí vem um jornalista e fala eles queriam ter acesso a documentos privados mensagens privadas sendo que a lei brasileira lei complementar número 105 de 2021 parágrafo 4 artigo 1 fala sobre as possibilidades de quebra de sigilo de quebra de sigilo permitido inclusive sigilo telemático e tem outras legislações também que enquadram mais especificamente o sigilo telemático tem outras legislações inclusive então não se pode quebrar o sigilo telemático por livre e espontânea vontade aí vem o gênio do Glenn Greenwald ainda publica no twitter após ser criticado ele foi criticado por uma pessoa dizendo que o Brasil estava vivendo um momento de censura e aí ele fala o seguinte está aqui o cara fala que censura é essa que ele permite escrever o que quer de acordo com a sua ideologia aí ele fala vou ler como o Glenn Greenwald durante a operação lava jato toda a esquerda afirmou que o Brasil vivia sobre uma tirania judicial mas isso não significava que todos os esquerdistas ou que todas as pessoas que criticavam o Moro fossem para a prisão sabe por que o Glenn Greenwald as pessoas que criticavam o Sérgio Moro que criticavam o Delta Dallaiol não se juntaram por exemplo para dar um golpe de estado não se organizaram nas redes sociais para disseminar informação falsa para poder atentarem contra a vida do Sérgio Moro e do Delta Dallaiol e tem um detalhe importante lá em 2019 quando você ainda fazia parte do The Intercept Brasil você revelou documentos áudios e mensagens que comprovavam que aquilo que estava sendo dito naquele momento era real tanto o Glenn Greenwald que o Moro foi considerado parcial pelo STF Dallaiol depois se envolvia outros problemas hoje está inelegível e você sabe do que a gente está falando o que você traz dessa matéria aqui que o Poder 360 repercutiu é tão patético quanto você hoje está do lado de Alex Jones tá é tão patético quanto você hoje está do lado do Alex Jones por que porque o que você traz dessa matéria aqui basicamente que o ministro pedia para que as coisas ficassem em segredo que Twitter não publicasse nada Twitter não falasse nada mantivesse confidencialidade como está aqui como ele fala que mantivesse confidencialidade se tem de manter a confidencialidade sabe por que Glenn Greenwald porque o inquérito está sob sigilo e se tiver a violação do sigilo Carlito existe uma coisa no Brasil Glenn Greenwald que aparentemente você não aprendeu também que chama-se obstrução de justiça se o X tornar público um documento que a justiça brasileira ainda deixa em sigilo eles podem estar incorrendo a obstrução de justiça por que? porque tem algumas situações que estão sendo investigadas ainda e que alguns indivíduos não tem a notificação de tudo que a polícia já sabe para que eles não destruam provas você deveria saber disso um jornalista profissional como você disse que foi ouvido e eu não duvido do profissionalismo do Glenn Greenwald é como eu disse para vocês aqui no início desse vídeo a minha análise é bem simples o Glenn Greenwald está se vendendo por dinheiro a extrema direita meus amigos derrama dinheiro para que as pessoas de alguns campos façam isso por dinheiro olha o que aconteceu com a Jovem Pan no Brasil com parte da CNN Brasil com parte da Record aqui no Brasil olha o que aconteceu Elon Musk que está abraçando essas pessoas o Alex Jones e o Glenn Greenwald estão ganhando muito dinheiro para trabalhar na Rumble o Monark ganha uma fortuna imagina o Glenn Greenwald e o Alex Jones quanto eles não ganham e ainda entra agora o Elon Musk disposto a monetizar perfis de extrema direita no Twitter entre eles por exemplo do Carl Sotukia que foi demitido da Fox News eu fiz esse trabalho aqui desculpa as ironias que eu fiz no vídeo evidentemente aqui para mostrar para vocês mas eu fiz esse material aqui só para provar para vocês que o Glenn Greenwald está mentindo porque não conhece a legislação brasileira assim como o Michael Schallenberg também está mentindo em relação a achar absurdo que não funciona sempre é uma vergonha querer ter acesso a conversas privadas sendo que ele não conhece a legislação brasileira Carlito o que é que tem de errado aí o que tem de errado aqui além dos dois falando bosta é o Elon Musk vindo para a internet tentar ameaçar a soberania do Brasil é basicamente isso comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso compartilha esse vídeo se você puder se inscreva no canal desculpa as ironias aí com os sotaques dos dois aí para que não achem que é algum tipo de xenofobia porque não é mas é só para mostrar como é que eles tentam ter tanta propriedade falando de algo que eles não entendem o Glenn Greenwood inclusive vocês vão lembrar entrou naquela polêmica se o Bolsonaro era ou não era genocida porque não se tem como enquadrar Bolsonaro em crime de genocídio não tem nada a ver genocídio não é isso a palavra genocídio diz que é uma pessoa que quer destruir as outras pessoas Bolsonaro não fez isso e aí quando você vai ler a lei de crime de genocídio no Brasil dá para a gente entender lá que quem com a intenção de destruir no todo ou em parte não precisa ser todo mundo pode ser uma parte pode sim ser entendido ali como crime de genocídio que é mais uma prova de que o Glenn Greenwood pode até entender de jornalismo mas quando bota o direito pelo meio brasileiro que ele é advogado dos Estados Unidos da América mas quando bota o direito brasileiro no meio aí ele caga tudo compartilhe o vídeo se você puder se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais tudo o que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau